Olá, bem-vindas, bem-vindos. Sou Tânia Fischer, professora da Escola de Administração, coordenadora do CIARGS e professora dessa disciplina. O Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social acolhe com muita alegria este curso. Destaco que, para nós, é também a experiência de construção de um modelo de formação interdisciplinar, transcultural, considerando que vocês são representantes de todas as regiões do país. Vamos integrar um curso em IAD com residência social e professores de diversas disciplinas e um mesmo propósito formativo. Este curso é um exemplo de organização de ensino, que é também uma interorganização. Tem gestão compartilhada e cooperativa com a Caixa, com vocês. Na UFA estamos articulados com o serviço de ensino à distância, que compartilha conosco essa produção. Esperamos a colaboração de todos. O objetivo dessa disciplina é integrar conhecimentos e vivências do desenvolvimento social de territórios, a partir da discussão dos papéis de organizações, das interorganizações e das instituições, que, em ação conjunta, realizam a gestão de espaços e escalas territoriais que podem ir do micro ao macro. A disciplina propõe-se a contribuir para compreender o território como contexto de transformações e crise da contemporaneidade, problematizando o papel dos indivíduos com gestores de si e de coletivos territorializados. Na unidade 1, vamos desenvolver os sentidos e significados em contexto de crise e transformações da contemporaneidade, os indivíduos com gestores de si e de coletivos, caracterizar a gestão como campo de conhecimentos interdisciplinares e de práticas compartilhadas, o que agrega os significados e os sentidos da gestão como expressão social, problematizar a gestão social em contexto de crise, distopias e novas utopias na contemporaneidade. 2, territórios como espaços de gestão social. Vamos contextualizar a gestão social como estratégia de transformação de territórios com vistas ao desenvolvimento. Compreender a gestão social como ações exercidas em esferas e escalas socioterritoriais que vão do micro local gestão de si aos coletivos locais, transnacionais, globais e virtuais. Por exemplo, uma agência bancária é uma organização no seu território e uma interorganização que integra a macroorganização caixa, que por sua relevância histórica, protagonismo e tradição, é uma instituição, como veremos na primeira unidade, que discute o território como espaço de gestão no contexto da contemporaneidade e os indivíduos como gestores de si e de coletivos territorializados orientados ao desenvolvimento. Os objetivos da unidade 2 serão compreender interorganizações e instituições como criações sociais de alta complexidade, articulados por poderes transescalares, interesses convergentes ou em disputa na formulação de políticas territoriais como a de habitação. Identificar estratégias de gestão social na solução de problemas de desenvolvimento territorial de forma crítica e propositiva. Formular proposições para a concepção de diretrizes e ações traduzidas em programas e projetos de desenvolvimento territorial. Identificar competências do gestor social de territórios. Na segunda unidade, vamos refletir sobre os sentidos e significados dos conceitos de organizações, interorganizações e instituições e identificar as estratégias de gestão social e competências deste gestor social. Esta disciplina é integradora das disciplinas anteriores em que se discutiu o indivíduo, o estado e a sociedade e a economia para o desenvolvimento, entre outros temas. Ao atuar nas políticas habitacionais e em todas as outras linhas de ação, a Caixa integra a gestão de territórios, os mais diversos, especialmente contribui para a gestão do desenvolvimento destes territórios, exercendo a gestão com forte sentido social. Nosso objetivo integrador é compreender a natureza e o papel das organizações, que se transformam em interorganizações, que se consagram como instituições e da gestão, que reúne pessoas e coletivos em ações, projetos e programas de apoio ao desenvolvimento territorial. Então, na unidade 1, gestão social de territórios, temos aí os sentidos e significados, em contexto de crise e transformações da contemporaneidade, indivíduos como gestores de sídio e coletivos territorializados, os territórios como espaço de gestão social. Na 2, interorganizações e instituições como espaço de gestão social, perfis e desafios do gestor social do desenvolvimento territorial. Organizações como espaço de gestão é o item 1. O item 2, as organizações e as interorganizações. O item 3, a gestão tradicional à gestão social. O item 4, a gestão social do desenvolvimento territorial, perfis e desafios do gestor. Esta proposta de ensino compartilhada é um convite para todos aprendermos juntos, neste projeto que congrega as diversidades de um país continental, articulados pelos propósitos de convergência e cooperação para o desenvolvimento territorial. Legenda Adriana Zanotto Amém.